Como ganhar R$1.000 por mês no maior mercado financeiro do mundo, que é o mercado de câmbio internacional? Olha só, nós estamos aqui na Nasdaq e muita gente às vezes acaba tendo dúvida, Nilo, quanto que é possível eu ganhar no mercado de Forex, sendo iniciante, não tendo conhecimento algum, aplicando as estratégias mais básicas? Eu falo hoje que qualquer iniciante consegue já ganhar nos seus primeiros meses R$1.000 de lucro. R$1.000 para complementar a sua renda e quando você começa ganhando os R$1.000, é apenas uma entrada, porque você vai subindo para R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, R$10.000 no mês e aqui no mercado de Forex você é o seu próprio chefe, você é o seu próprio patrão, você não tem limites de ganhos. Então isso é muito bacana para quem está começando no mercado e acha às vezes, Nilo, será que realmente o mercado de Forex é para mim? Sim, hoje você tendo resultados de R$5.000, R$10.000 no mês vai fazer com que a sua vida fique muito mais fácil, vai fazer com que você consiga ter liberdade financeira, geográfica e de tempo. E olha só, a Nasdaq é um dos melhores ativos do mundo hoje, é a segunda maior bolsa de valores do mundo, só que antes você precisa entender como que o mercado se movimenta e ele se movimenta de três formas. A primeira forma é a tendência de alta, ou seja, o mercado está sempre subindo, aqui você tem a formação de topos e fundos ascendente e sempre numa tendência de alta você prioriza trades de compra, operações de compra, operações que vão fazer com que você ganhe muita grana no mercado hoje. E você tem o mercado consolidado, que é um mercado que não se movimenta muito bem e às vezes essa consolidação pode ser mais curta ou pode ser uma consolidação também que nós chamamos de mais ampla. Mas é um mercado que não gera tanto resultado quanto a tendência. A tendência vai fazer você deslanchar no mercado e ganhar muito dinheiro tanto por dia quanto por semana e quanto a sua meta mensal de R$1.000 no mês. E você tem o mercado em tendência de baixa, que é um mercado que vem caindo constantemente, formando aí topos e fundos descendentes. Tem uma coisa engraçada no mercado de Forex, que nós falamos que o mercado sobe caindo e quando ele desce, ele desce subindo. E exatamente dessa forma. O mercado, quando ele está em tendência, é muito simples de você entender isso. E eu vou te mostrar alguns movimentos que a Nasdaq já vem fazendo algumas semanas que têm gerado resultado para diversas pessoas que estão operando o mercado de Forex. Esse ano de 2023 é um ano para ganhar muito dinheiro, tanto na Nasdaq quanto no Chao SD, quanto nas moedas também e nas ações. Olha só, aqui a gente tinha uma tendência de alta na Nasdaq e na verdade continua tendo. Você tem essa região de suporte aqui atrás, onde no suporte você sempre vai procurar suas operações de compra. E aqui a Nasdaq acabou dando um candle gatilho. O candle gatilho é como um sinal. Se você já fez prova de autoescola ou provavelmente você também já viu isso no colégio. Eu lembro que no colégio, quando eu estudava, era bem criança mesmo e ensinava isso. Olha, o sinal vermelho você para, o sinal verde você avança, o sinal amarelo é a tensão. Quando o mercado chega na região de suporte, você tem um sinal amarelo, é a tensão. Olha só, aqui possivelmente pode dar uma operação. E o candle gatilho é o sinal verde, é quando você pode de fato avançar. E essa operação aqui na Nasdaq chegou a subir 354 pontos. 354 pontos poderia ter gerado para você de resultado mais de 300 dólares de lucro ou 35 dólares de lucro no mercado. Então, para você atingir essa meta de R$1.000 no mês, eu vou mostrar para você exatamente o gerenciamento de risco que você tem que aplicar. Então, olha só, muita gente às vezes fala assim, Nilo, quanto que dá em dólar R$1.000 no mês? R$1.000 no mês, repito, qualquer iniciante que consegue ganhar nos seus primeiros meses é muito fácil, porque você ganha em dólar. Você não vai ganhar R$1.000, você vai ganhar R$1.000. E se a gente pegar R$1.000 hoje, que o dólar está R$4,80, R$1.000 vai dar aí R$208. R$208, uma operação começa gerando R$35 de lucro, você precisaria apenas no mês realizar 6 operações. Você não precisa realizar 50 operações, 100 operações. Se você realizar apenas 6 operações por mês, você já consegue atingir essa meta de R$1.000 no mês. R$210 a gente acaba passando um pouquinho, ultrapassando a nossa meta, e se a gente acabar multiplicando, vezes R$4,80 dá R$1.008. Lembrando que o dólar agora está num bom preço para as pessoas estarem comprando, até mesmo depositando dinheiro na corretora, porque se você deposita às vezes R$100 na corretora, e o dólar volta para os R$5,00 e tem uma valorização de 10%, de 5%, aquele dólar, além de se valorizar com a alta da moeda, você também vai ter ganhos maiores. Então tem ganhos que eu estou segurando na corretora hoje, esperando o dólar voltar para R$5,00, R$5,10. E quando voltar, aí eu posso sacar. Então o bacana do Forex é isso. Nilo, se eu quiser ganhar R$1.500 no mês, R$1.500 no mês, se a gente fosse pegar R$35 por cada operação que você fosse buscar, você teria aí para ganhar R$1.500 no mês, fazer 9 trades apenas. R$315 vezes R$4,80, daria aí um resultado de R$1.512. Então assim, você não precisa realizar muita operação, você não precisa de muito tempo para operar no mercado de Forex, você aplicando as estratégias que eu ensino aqui no meu canal do YouTube, você de fato, entendendo como que funciona esse mercado. Eu lembro que quando eu trabalhava como jovem aprendiz, eu via muita gente fazendo corpo mole. E qualquer trabalho tradicional hoje, você sabe, você que está me assistindo, sabe que tem aquele funcionário na sua empresa que faz corpo mole. Chega atrasado, morcega no trabalho. E aí, o que acontece? Muitas das vezes você trabalha a mesma coisa do que ele, isso acontecia comigo, eu trabalhava mais do que aquele outro jovem aprendiz, fazia bastante coisa, me esforçava e ele trabalhava pouquinho, não fazia nada, morcegava muito. Só que no final do mês, nós ganhávamos a mesma coisa. E no mercado tradicional, isso é o que mais acontece, na CLT, o que mais acontece é essa injustiça hoje com um ser humano. Você muitas vezes se esforça muito, a outra pessoa se esforça pouco e você ganha a mesma coisa. Aqui no mercado de Forex, é meritocracia total. Quanto mais você estuda e aplica as estratégias que nós ensinamos, mais você vai conseguir ter resultado do que aquela pessoa que não estuda, que não sabe de estratégia nenhuma, que só abriu contra a corretora e está operando aí de forma adoidada. Então assim, participe dos vídeos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like que você vai aprender tudo passo a passo para conseguir ganhar aí, além dos mil reais por mês, dois, cinco, dez mil reais no mês. Que Deus te abençoe, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Lembre-se sempre, conhecimento da Corotos Prudente, Mercado em cima de tudo, gerenciamento em cima de todos.